Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui em casa um gengibre em conserva. E além de ser um tempero maravilhoso, serve para aquela dorzinha de garganta, aquela torcinha chata. É uma maravilha, gente! E é bem simples fazer. É o gengibre em pedacinhos, vinagre, sal e tá pronto. Fácil, né? Façam aí na sua casa que você vai gostar. E é isso aí, pessoal. É uma receitinha tão fácil, tão simples, mas às vezes a gente vai lá no mercado e paga uma nota, né? E como sempre, eu estou pedindo aqui para você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal. Aqui em casa, o pessoal gosta até que eu coloque uns pedacinhos de alho. Também fica muito bom. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E não percam minhas receitas, hein? Um grande abraço para todos vocês e até mais!